A vereadora Thelma Gobi, que é presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Bauru, propõe a ativação imediata do Hospital das Clínicas, como alternativa à falta de vagas para internação na cidade. Quero dizer para vocês que esse assunto se repete desde que eu estou na Câmara Municipal do governo Rodrigo Agostinho. Você só vai resolver essa situação com mais leitos. Não adianta a gente subir lá e falar nada. Só se resolve falta de leitos com mais leitos. Precisa existir uma atitude firme. Sabemos que o atendimento secundário está diretamente ligado ao governo do Estado. Estamos esperando os 16 leitos, estamos esperando para que haja mais leitos do estadual. E digo para vocês, basta ativar o Hospital de Clínicas. Ele irá nos disponibilizar 100 leitos. Inclusive 10 de UT adulto, 10 de UT infantil irá ter, o que a gente espera, que tenha os exames complementares. Como foi dito, não temos tomografia, não temos ressonância, não temos ultrassom, não temos a máquina de quebrar cálculo renal, colonoscopia. Está faltando tudo. Está faltando tudo. E com relação a Bauru atender outras cidades, o dinheiro é do SUS, Sistema Único de Saúde. Outras cidades nos atendem também. Agora, eu gostaria que não faltasse leitos para ninguém. Não é execrando outras cidades que você resolve. Nós usamos a questão da oncologia de Jaú com uma frequência muito grande. Precisa existir uma responsabilidade social quanto ao custo da saúde. A saúde tem que ser tratada de forma adequada. Não dá mais. Não me importa se é o governo estadual, municipal ou federal. Não dá mais. A vida não tem preço, eu digo várias vezes, mas a saúde tem um custo. E se você não disponibilizar os recursos, nós vamos entrar ano e sair ano falando a mesma coisa. E quanto ao Hospital do Centrinho, vereador, alguma novidade? Então, o Hospital do Centrinho seria o Hospital de Clínicas. Por enquanto, nada. Mas é ali que eu acho que está a maior solução para Bauru e região. Nos supri a demanda de vagas reprimidas e nos dá uma certa folga para que possamos entrar com mais leitos no futuro. Mas não quero, não quero e não vou passar por cima de dizer o seguinte. O município tem que fazer a sua parte. Precisamos de uma atenção básica boa. Quando tivermos uma boa atenção básica, nós vamos diminuir o número dos prontos atendimentos e o número de vagas. E a saúde, ela não importa. Se você tem 10, 1, 2, 30, 40, 50, 60. Ela, quando compromete, ela precisa ser atendida. E não é por questões de idade. Eu digo o seguinte, precisamos de vagas para todos. Legenda Adriana Zanotto